Pico Park, é 10 pila BT, manda aí o presentinho, 10 pila BT, mas justamente por isso, se fosse caro eu não ia pedir, pra não botar o fundo, vai no cartão de papai mesmo, 10 pilinha, papai tá cansando, papai tá cansando já velho, fez a blusa de papai, ó, eu peguei o meu aqui, legal, tá suado.